Primeira informação que eu tenho que dar aqui pra vocês, dá tempo de corrigir tudo ainda, porque a Receita Federal ela prorrogou o prazo de entrega das declarações de imposto de renda 2022, agora os contribuintes podem enviar o documento até dia 31 de maio, tá? Então como a gente está chegando no final de abril e o prazo geralmente é até 29 de abril, está todo mundo alvoroçado, preocupado, fazendo de qualquer jeito, então primeira coisa, fiquem calmos que o prazo foi prorrogado até dia 31 de maio, apesar disso a Receita informou que o calendário de lotes de restituição vai seguir o mesmo, então outra boa notícia. A Receita Federal justificou que a prorrogação busca reduzir possíveis impactos decorrentes da pandemia que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações. O Fisco argumenta que algumas empresas e órgãos ainda não estão com seus serviços de atendimento completamente normalizados. Para quem tiver obrigado a declarar e enviar o documento com atraso, ou seja, após 31 de maio, precisará pagar multa, a cobrança é de 1% ao mês sobre a quantia do imposto de renda devido, limitado a 20% do total do IR, e o valor mínimo da multa é de R$165,74, então não demole. Dada essa primeira informação, vamos agora a quem não precisa declarar. O imposto de renda é um tributo federal, é através desta declaração que você irá informar os seus rendimentos que foram recebidos, seja eles tributáveis ou não tributáveis. Isso eu vou explicar, todo mundo acha que o rendimento não tributável, simplesmente você não precisa declarar. Não, às vezes a declaração é simplesmente informativa, você não vai pagar imposto de nada. Mas você precisa informar a receita que você recebeu aquele valor. Já vou explicar para vocês. Aposentados ou pensionistas podem ter direito à isenção do imposto de renda, porém muitos deles desconhecem esse direito. Por isso, vamos te mostrar em quais situações os aposentados e pensionistas não precisam declarar imposto de renda. Vamos lá? Vamos conhecer? Primeira coisa, rendimentos até R$193,98 por mês. A legislação garante um bônus de isenção ao aposentado ou pensionista que receba até R$193,98 por mês, totalizando R$24.751,74 no ano. Deu para entender? Somou todos os seus salários. Vai vir ali no extrato de imposto de renda para você. Deu até esse valor? Você não precisa declarar, tá bom? Não precisa declarar. Agora, uma dúvida bastante recorrente. Eu recebo também aluguel, por exemplo, de uma casa que eu tenho. Ou eu tenho uma empresinha e recebo também. Aí, esses valores vão se somar. Aí, você vai precisar declarar. Agora, se sua única renda, tá? Ou todas elas somadas, dão no máximo R$24.751,74 no ano todo de 2021, você não precisa declarar, tá? Então, fique atento a outras rendas. A partir do momento que você ultrapassa ganhos acima de R$24.751,74, você precisa sim declarar, tá bom? Ou seja, caso se enquadre nessa situação, o beneficiário pode declarar o seu rendimento como isento ou não tributável, desde que essa renda venha da pensão aposentadoria pública e NSS ou entidade de previdência privada. O aposentado que se enquadrar nas hipóteses legais de dispensa de declaração, como ter ganhos inferiores a R$28.559,70, soma do valor mensal de isenção e a soma dos bens e direitos não ultrapassar o valor de R$300.000,00 também estará dispensado da entrega da declaração, certo? Quem mais? Beneficiários com mais de 65 anos de idade. Os beneficiários do NSS com mais de 65 anos de idade possuem o direito à isenção em dobro do NSS, ou seja, é possível receber valores até R$3.807,96 e não precisar declarar o imposto de renda. Como assim? Vou explicar. Esses valores, eles consistem no dobro da isenção padrão, que é de R$1.903,98, conforme eu falei para vocês, desde que essa renda venha da pensão, aposentadoria pública, NSS, por exemplo, ou entidade de previdência privada. Então, aquela mesma isenção de quem recebe até R$1.903,98, ela é dobrada para quem tem 65 anos ou mais. E isso faz com que até você restitua imposto de renda. O aposentado ou pensionista que ainda trabalha ou tem outras fontes de renda, como aluguéis, não tem direito à isenção extra sobre essas rendas. Deu para entender, pessoal? Então, se atendo aqui a só o que você recebe do NSS. Se você recebe alguma coisa fora do NSS, seja de emprego, seja de alguma empresa, seja de aluguel, ele vai somar ao valor que você recebe do NSS. E aí você já vai cair em outra faixa. Então, tome muito cuidado com isso. O imposto de renda é dinheiro recebido, tá? Dinheiro recebido tributavelmente em 2021. Tudo o que você recebeu. Geralmente, o aposentado ou pensionista só tem a pensão ou aposentadoria. Então, fica mais fácil. Mas se você tem algum caso em que o seu inquilino, por exemplo, declara o aluguel que ele paga para você, tome cuidado. Você tem que declarar esse valor também. Aposentados e pensionistas que tenham menos de 65 anos também não têm direito à isenção extra, tá? Beneficiários portadores de doença grave. Esse aqui, pessoal, você tem que pedir essa isenção no próprio NSS através do aplicativo Meu NSS. Não basta você ter a doença, só que o NSS não identifica isso automaticamente. De acordo com a Lei 7.713 de 88, os beneficiários que são portadores de doenças graves são isentos de declarar imposto de renda, tá? Olha só. Mesmo que essa doença seja temporária, durante aquele período que você tiver acometido por essa doença, você vai ter isenção. Confira a lista de doenças que dão direito à isenção. Olha só. Alienação mental, tá? Claro que você vai passar por uma perícia também no NSS, precisa levar aí os laudos médicos do seu tratamento, mas a alienação mental vai isentar. Osteite deformante, tá? Quem tem vai saber que vem da parte óssea. Tuberculose ativa. Tuberculose ativa. Ranceníase. HIV. Neoplasia maligna, ou seja, o câncer. Doença de Parkinson. Paralisia irreversível e incapacitante. Contaminação por radiação. Cardiopatia grave. Espondiloartrose anquilosante. Fibrose cística. Cegueira, inclusive a monocular. Hepatopatia grave. Esclerose múltipla. Nefropatia grave. E vale lembrar que para isso, para que isso seja possível, é preciso que o beneficiário apresente um laudo médico do SUS, de preferência, informando o CID, né? A classificação da doença, dos problemas relacionados a ela, da doença que deverá ser entregue numa unidade da Receita Federal, também você pode fazer. Mas o ideal é que você faça, você beneficiário, faça esse pedido no INSS. E aí você consegue a isenção diretamente no seu benefício. Quando a Receita mandar para você o seu comprovante de imposto de renda, que a declaração agora vem pré-pronta, já vai estar a isenção do seu imposto de renda. Inclusive, ela vai deixar de ser descontada mensalmente de você. Então, fique atento se você tem alguma dessas doenças ou se você teve, até para tentar pedir retroativamente, tá? Procure no meu INSS solicitação de isenção de imposto de renda e você pode fazer a solicitação. Eles vão marcar uma perícia para você verificar. Com relação à Receita Federal, não sei como é que funciona bem. Provavelmente, eu acredito que eles vão te encaminhar para o INSS. Mas não perca, porque é seu direito. Outro ponto importante é que a pessoa portadora da doença não terá direito à isenção do imposto, caso exerça uma atividade remunerada. Então, a doença tem que ser incapacitante para o trabalho. Se ela estiver trabalhando, não vai ter direito a essa isenção. E só para falar aqui para vocês, pessoal, vai começar o pagamento do 13º antecipado 2022. Então, vamos começar agora dia 25 de abril para o final de benefício número 1. Final 2, 26 de abril. Final 3, 27 de abril. Final 4, 28 de abril. Final 5, 29 de abril. Final 6, 2 de maio. Final 7, 3 de maio. Final 8, 4 de maio. Final 9, 5 de maio. E final 0, 6 de maio. Para quem recebe até um salário mínimo. E para quem recebe mais do que um salário mínimo, finais 1 e 6, 2 de maio. Finais 2 e 7, 3 de maio. Finais 3 e 8, 4 de maio. Finais 4 e 9, 5 de maio. E finais 5 e 0, 6 de maio. Finais 4 e 8, 5 de maio. Finais 4 e 8, 4 de maio. Finais 4 e 8, 5 de maio. Finais 5 e 9, 5 de maio. Finais 5 e 11, 6 de maio. Tchau.